Festa é coisa séria, é o jeito de um povo escrever a sua maneira de estar no mundo, é o jeito de construir relações humanas, de aperfeiçoar as relações na sociedade. E as festas juninas, que é o tema do Memória Brasileira desse mês, ela é algo que tem atrás de si toda uma tradição herdada desde a Europa, trazida pelos portugueses, mas que mantém-se muito ligada à alma brasileira, muito ligada à maneira em que os brasileiros sertanejos, que têm em algum pontinho do seu coração uma saudade do sertão, uma saudade chamada sertanejo, caipira, e que, de algum modo, revela um manancial enorme de cultura e de saberes por trás de cada sabor, de cada comida de São João, há um conhecimento, um saber popular. É exatamente por isso que o Memória Brasileira dedica a examinar um pouco da história, do surgimento dessa festa, da manutenção, da relação da festa com os meios de comunicação, da descaracterização, das dificuldades para manter a sua autenticidade em face da urbanização, também da influência das culturas estrangeiras sobre o Brasil, mas, ao mesmo tempo, através da comida, da dança, da música, da poesia, daquilo que já foi descrito por tantos dos nossos mais importantes estudiosos da cultura, como Câmara Castudo, São João é algo bem brasileiro. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão multicor, Como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, chote baião no salão. E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. Ai, 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 ai. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o coração O céu estava todinho em festa porque era noite de São João Havia balões no ar, chote baiano salão E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração Festa junina, a festa da deusa, a festa da fertilidade, a festa do fio da terra O que a gente está chamando agora de festas juninas eram as festas do calendário romano Do sexto mês de Roma, que era a festa dedicada a deusa Juno Que correspondia no mundo daquela época, a época da ceifa A cuidar da horta, dos pomares Relacionado em certo sentido com a fertilidade da terra Então a gente pode dizer que essas festas juninas são uma celebração do ciclo agrário Desde o momento em que a natureza está fértil, já deu os frutos E agora está se preparando o campo que já está florido E de certa maneira a gente pode dizer que o cristianismo incorporou essa festa romana Que ele pode chamar da festa pagã Associando a figura de São João Batista, no caso Então a festa junina, como se fosse assim, ela junta, ela une as tradições romanas anteriores ao cristianismo Com depois o ciclo, digamos, do calendário cristão E ela seria também assim como a celebração do solstício de verão No dia mais longo do ano Então por muito tempo essa festa significou também essa celebração agrária Dentro do cristianismo A igreja, digamos, incorporou a festa e atribuiu a ela uma santidade Atribuiu a ela um lugar sagrado no calendário cristão Ai, que saudade que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras da fogueira Sobre o ar do meu lão Ai, que saudade que eu sinto Isso é saudade, mãe Das noites de São João Das noites tão brasileiras da fogueira 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 O Nordeste O Nordeste O São João é a maior festa E por quê? É a nossa festa da colheta É quando a gente está tendo a colheta do feijão verde Do milho É quando a gente está tendo melão, machixe Enfim, tudo aquilo que o inverno nos deu O arroz Todas e o gado gordo Então, para nós, o São João significa A fartura E essa é a nossa grande alegria Hoje o São João virou até indústria Indústria turística A minha cidade, Capina Grande Tem o maior São João do mundo Um São João que leva lá 100 mil pessoas Fora da cidade Por dia É muita gente E muita alegria Quadrilhas organizadas Cada uma mais bonita do que a outra Festa o dia todo na rua Fogueiras E tudo aquilo que eu acabei de falar Acrescentando Que nós copiamos dos mineiros Até o quentão Que nós não tínhamos na Paraíba Era diferente Tomávamos bebidas normais Agora não Agora também tem o quentão Então, são festas populares Que dão ao povo o alívio Da carga do trabalho Da opressão Da tristeza Das incertezas Agora, para nós, o São João É mais que isso Porque é também A comemoração da fartura Cada uma das coisinhas Da festa de São João Tem um significado Tem uma historinha por detrás É o São João da botina O São João da bandeirinha O São João do chapéu de palha O São João da canjiquinha O São João das fogueiras Que iluminam os saberes Que na boca do povo Explicam o significado De cada coisinha A Isabel ficou grávida De São João Nossa Senhora foi ficar com ela Três meses Lá com ela Porque ela era só assim Ela já era de idade Aí ela foi ficar com ela Aí ela não ficou Até o tempo de São João nascer Aí antes de São João nascer Ela voltou Nossa Senhora voltou também E falou Que quando ela ganhasse O menino Ela desse um aviso Pra ela E o que era de ser o aviso O aviso Ela acendeu a fogueira A fumaça clareou E a fumaça subiu E ela ficou sabendo Nossa Senhora Ficou avisada E pôs uns foguetes Pra avisar Que São João nasceu A pessoa faz a lapinha Porque a fogueira Porque todo mundo está sabendo Assim eles falam E quando é de manhã cedo São João vem visitar as fogueiras Olha todos E aqueles que não fazem Então ele não vem Então a gente esforça Fazer que é pra Na hora que ele chegar A chave a fogueira dele Às vezes que é pra ele Rodiar A casa da gente Ó, no dia 23 de junho Que é a fogueira de São João Você sente fogo na fogueira Que você vê a fumaça Pender ria abaixo Considerado o ano bom de chuva Você vê a fumaça Pender ria arriba Considerado o ano seco Mas se acontece Que ela fica uns minutos Pra cima Volta pra baixo Considerado o mesmo Ano bom de chuva E saiu o resultado Da fogueira de São João Isso é experiência Dos antigos Que eu espero a mim Que até hoje já tá valendo A mesma coisa A opção é como eu falei Naquela hora, né É, serve pra uma tempestade Uma chuva de vento Que vem acabando Com o mundo inteiro Então, joguei de lado Assim, do lado Que vem o vento Aí o vento Acabam pra lá, né Antes do sol sair Eu pego a água benta Pego a tição da fogueira Benzo os filhos Ao redor da fogueira Em cruz Na cabeça Com tição Tição fica bento E agora reza A oração Do dia São João Do dia São João Que reza Viva o senhor São João Batista Dando o vivo O senhor São João São Pedro São Paulo Todos os santos E a vossa parte Deixa nós viver Este ano E o outro E o outro E o outro E o outro Muitos que não devem vir Cada vez mais vai crescendo Os anos pra gente, né Muito bonito O dia São João Estamos nos mezinhos Dançando Se puder namorar Namora Aqueles que não puder Estamos só o mez Aí vai dançar Mas que é bonito É O dia São João Qual a relação Dessas festas Com a religiosidade Do nosso povo Que é preciso Tanto respeitar Qual é o diálogo Que essas festas Estabelecem Com outras culturas Como as culturas Afros Que vêm para o Brasil Também E se aqui se misturam Como é que Tudo isso Vira Jeito brasileiro De ser No modo De viver O São João Do povo brasileiro O momento junino Eu acho que é um momento Que fica mais Uma base da sociedade Aparece mais E congrega Em torno da festa De São João E sem contar Um outro ponto Muito importante Que é a conexão Das festas juninas Também com as religiões Afro-brasileiras Também Que esse solstício De verão Também são as festas Também no candomblé E também na umbanda Ou seja No mundo das festas juninas Não só o catolicismo Se fortalece Mas é um momento Também forte Do mundo das religiões Africanas No Brasil E isso é verdadeiro Em todo O ciclo do boi Por exemplo No Maranhão Que é uma coisa Também espetacular Todas as comunidades Negras Tem uma cultura Muito forte E também se expressam No ciclo junino Eu não acredito Em São João Não vai me enganar Não vai me enganar Com todas as festas Que eu fiz Eu não acredito Porque vai ser irmão Pois se o Sajão Também Faça com que ela volte Eu prefiro morrer Se o Sajão Vou fazer de volta aqui Eu prefiro morrer Se o Sajão Vou fazer de volta aqui Mas Juan é assim Mas Juan é bonzinho Mas Juan eu preciso De alguém para mim Mas Juan é assim Mas Juan é bonzinho Mas Juan não me deixa Eu ficar aqui sozinho Mas Juan é assim Mas Juan é bonzinho Mas Juan eu preciso De alguém para mim Anjão é assim, anjão é bonzinho Anjão não me deixa eu ficar aqui só de mim Está na memória brasileira o Brasil rural O Brasil que se transforma urbano O Brasil da festa do interior O Brasil da canjiquinha O Brasil das lutas camponesas Do Jeca Tatu E o Brasil que vai sob a pressão Do progresso, do desenvolvimento Mudando de forma impositiva O jeito de dançar O jeito de comemorar As próprias festas mais importantes Por que que isso acontece? As festas apontam para um momento que nós estamos Que eu chamaria quase que de um momento de Um momento de dubiedade Grande ambiguidade do país Para saber para onde que ele vai Se nós vamos continuar para sempre agora Seguindo essa formatação Dessa cultura de massa Que banalizou muito A sensibilidade do brasileiro Nós não vamos voltar atrás Não é voltar a ser retrógrado E esquecer que nós estamos no ano 2003 Mas no caso de memória Se for pensar de memória Brasil Você lembra inclusive o seguinte Que grandes intelectuais brasileiros Descreveram essas festas Com grande sofisticação Como Câmara Cascudo Teo Brandão Renata Almeida Edson Carneiro E esses pensadores Que deixaram tanta obra Para refletir sobre a identidade cultural brasileira Foram silenciados Nos últimos 30 anos Em nome de um discurso Sobre a modernidade Sobre a inserção No mundo de tecnologia E que agora Também está em crise Então nós poderíamos encontrar Nessas festas Nas interpretações que eles deram No valor que essas festas têm Uma forma de nos reconectarmos Com a identidade também cultural Num momento importante que é agora Porque nós estamos perplexos Diante do que vem por aí Então eu acho que assim É juntar também uma reflexão Sobre a memória brasileira E valorizar com isso Saberes populares E reintroduzir esses saberes populares Na televisão Nos meios de comunicação Para que eles de novo Circulem Como símbolos importantes Para toda a sociedade Não apenas na academia Há explicações Para todas essas festividades E suas implicações sociológicas Também na universidade do povo Existem muitas teses É o saber popular Estes são Tirei da fogueira de São João Guardo sempre em casa Porque quando vem chuva de vento Tempertado Eu jogo no meio de terreiro E aí a chuva passa Eu guardo sempre comigo Para todas as vezes Que tiver chuva de vento Tempertado Eu jogar no terreiro Quando acende a fogueira O pessoal canta assim São João Se bem soubesse Quando era o seu dia Do céu ele disseria Com prazer e alegria Aí é na hora que acende a fogueira Porque quando acende a fogueira Fica aquela alegriuna Todo mundo ali em roda Menino soltando traca Soltando bomba Outro soltando foguete Naquela maior alegria Jesus queria ser batizado Falou Ó João Não vai ser batizado Levou os apóstolos Tudo pra ver do Rio Lá no Rio de Jordão Mandou eles cortarem a lenha Fez um fogueirão Pra fazer o batizado Quando foi a noite Jesus mandou eles pôr fogo Na fogueira Depois clareou tudo Falou Agora tá bom Entrou na canoa São João e Jesus Chegou lá no Rio Ele foi batizar São João Batizou São João Acabou de batizar São João Agora João Você batiza eu São João foi batizou Jesus Jesus perguntou João Qual ficou mais bem batizado Ficamos uma coisa só Eu batizei o senhor Com ódio do senhor E o senhor batizou Porque ele tinha poder De batizar eu Segundo uma antiga crença Perdida nas londuras do tempo E assim adivinhações Experiências Mergulhos e banhos sagrados Tudo reinando para o proveito completo Desta outra serventia das águas De manhã cedo De manhã cedo eu ajunto aquela turma E vão apanhar uma bacia d'água Para olhar Ali já também já vão Meio com medo Com medo de chegar lá E não ver a zoeira Aí então pega a bacia Bota de junto a fogueira E vão olhar Então se enxergar duas Aí estão todos animados Vão sorrir Porque já sabem que o outro ano Eles acessam a outra fogueira E se só ver uma Já sabem que morre Aí você tende a botar o palco Aí não tem jeito mesmo Prepara a fogueira Faz um buraco No chão E enterra uma garrafa d'água Cheinha É cheia, né? Se tampa ela Enterra E faz a fogueira E queima Deixa queimar Amanhã Olha aqui se dá a fogueira O senhor tem que arrancar ela E vigia como é que ela está Se ela mingou Ou se ela encheu mais Ou que derramou Sabe como é? Se ela mingou É porque o ano é escasso Sabe como é? Se ela tiver chinha Do mesmo jeito O ano é bom de fogueira Música 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 Esta garrafa Foi Dia de São João Cinco horas da manhã Pegou essa água benta Para Para tirar todos A dor de todos De todos Aquelas pessoas Que confiar Música 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 E antes de o sol sair A água é benta Então a pessoa Pode ir para lá Chega lá Vai ver A pessoa E também Se quiser Banhar Na água benta É vantagem Banhar Porque dizem Que é saúde Né? Então E pode levar Vazia E trazer água Pode beber Um mês Beber dois Beber três Que ela é Benta Serve de saúde Serve de tudo Água benta Que o sol São João Meia noite Você pega um copo Com água Quebra uma clara Dentro E bota no sereno No outro dia Cedinho Cinco horas Você vai lá Deu que deu Qualquer coisa Deu Um casamento Ou um caixão Qualquer uma coisa Dá Mas que dá Dá É certo É certeza Que eu fiz Música E ainda até outra Especialmente Outra coisa boa Que é a água Do São João Dia do São João Água santa Pode misturar Na água No sal Dá pro animal Ou a ração É um ótimo remédio Vou festejar Meu São João Na fazenda Do Mococo As meninas Do Brotão Vou festejar Meu São João Se o nosso povo Canta Se o nosso povo Cria Se o nosso povo Dança Se o nosso povo Faz coreografia Será que não é preciso Respeitar Mostrar Aprender A traduzir Todas essas manifestações Passando de gerações Para as gerações E formando A memória brasileira Isso é uma geração Também que De tanto ir aos shoppings De tanto se americanizar Já não está vendo Mais sentido Mais nisso Então Se reconecta Com a tradição Que era dos pais Eu acho Eu acho que Na cidade de Brasília Seria uma cidade Típica Para a gente ver isso Que é um lugar Muito desenraizado Né Uma população Muito nova E justamente Uma grande parte Da população Do Distrito Federal Veio do Nordeste Veio da região Onde as festas Minas são muito fortes E essa população Que por um tempo Jovem Não tinha muito Não tinha muito perfil Identitário Ligado às tradições Agora se reconhece No que foi A festa da infância Dos seus pais Então você tem quase Uma conexão Que é feita Entre os avós Com os netos Agora Agora a descaracterização Vem De começar a tratá-las Como se elas fossem Mais um pacote De festas De consumo Como a Che music Como o carnaval Quer dizer Você começar O formato Porque é claro Que se você tomar A quadrilha Ela tem uma Uma dinâmica Com várias danças Mas essa dinâmica É Tem um elemento De improvisação Muito forte Que tem que ver Com aquilo que está puxando Com a natureza própria Das variantes dela Aí de repente Você começa a fazer ligas Começa a fazer concursos Começa a fazer pontuações Então as pessoas Começam a ficar Muito mais preocupadas Em dançar Para o jurado Para o júri Do que dançar Livremente De acordo com Com o que ocorrer De improviso Do próprio puxador Da festa E as roupas Também Você pode começar Também a transformar Isso Num outro pacote De consumo São João É hora de acariciar O coração Do povo brasileiro Hora de bilhete De amor É festa Da comida É festa Da dança É festa Da quadrilha É hora de fazer Balão De fazer jura De contar histórias É hora de olhar Para o céu E ver toda a poesia Que as festas populares Trazem para Esse povo Marcar A sua identidade O seu jeito de ser O cenário Das nações É isso que faz O que através da música Que com o trio Siridó Que é uma região Lá de Rio Grande do Norte Nós vamos acariciar Na forma mais marcante De ser Que é através Do forró Através do baião Através do chote Que é o jeito de ser Pé de serra Trio Siridó Olha para o céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha para aquele bagunho Que o mundo do céu Vai sumir Olha para o céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha para aquele bagunho Que o mundo do céu Vai sumir Foi uma noite De palestra Que me derra De teu coração O céu estava Todo enfeitado Mas era a noite De São João A via Vá 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 Boa noite. 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 Boa noite.